Olá, meus queridos, tudo bem? Bem-vindos, Mariana Burata aqui da Interativa Educação e Engenharia. Não estranhe o nosso cenário aqui, estou falando do escritório aqui da minha casa hoje, porque eu vou fazer uma resenha de livros. Sim, gente, então eu achei melhor fazer por aqui mesmo, né? Hoje eu vou dar a resenha de um livro que eu achei muito, muito interessante, li há algum tempo atrás, que é esse aqui, ó, Empreendedorismo para Subversivos, um guia para abrir seu negócio no pós-capitalismo do Facundo Guerra. É um livro aqui muito interessante, eu li ele em uma das viagens que eu fiz, comprei em livraria no aeroporto, li e eu acho um livro muito legal, vou falar sobre ele hoje. Antes de falar, claro, né, se você se interessa, se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo ao canal, aqui a gente tem conteúdo de desenvolvimento pessoal e profissional de engenheiros, né, que significa que é conteúdo que você não viu durante a sua graduação e que você usa aqui fora, no mercado de trabalho e emprego. Aqueles que já são inscritos no meu canal, muito obrigada, é uma alegria poder vir aqui partilhar o conhecimento com vocês, é uma alegria poder trocar e interagir aqui com vocês por meio dos vários comentários que vocês deixam. Então, fiquem sempre muito à vontade, às vezes eu demoro só um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo os comentários, certo? Dizer também que eu estou lá no Instagram, eu convido para você me conhecer um pouquinho por lá também, meu perfil é o arroba mariana.burato e o perfil da interativa é o arroba interativa.engedu, certo? Também, claro, né, aqui na descrição do vídeo vocês encontram link para os cursos da interativa, para o portal da interativa, para ebook gratuito, para os grupos no Telegram, no WhatsApp, está tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Então, vamos lá, né, sem mais delongas, Mariana, vamos falar sobre esse livro que, só a capa dele, né, gente, é super diferentex, né? Então, assim, eu comprei esse livro porque ele, aqui atrás, né, ele já faz algumas coisas muito diferentes, ele traz, na verdade, o status quo, né, a forma como a sociedade tem que falar, né? Então, ó, entre em um bom colégio, tire boas notas, escolha a profissão que te definirá pelo resto da vida, escolha uma faculdade de renome, passe 4 ou 5 anos usando a lei do mínimo esforço, receba um canudo, estagie, enfim, então ele vai falando e aí depois eu achei muito interessante, comprei o livro e fui ler. Primeira coisa que eu acho que é interessante falar para vocês, o Facundo Guerra, ele é engenheiro de elementos, jornalista, mestre e doutor em ciência política, tá? E ele, nesse livro aqui, traz algumas experiências que ele teve como empreendedor no setor de entretenimento, ele abriu vários bares, assim, bar, sabe, casas de entretenimento, tá? E ele traz, ele mesmo fala que o livro aqui dele é tipo, um, presta atenção, é como se ele, não que ele quisesse jogar um balde de água fria, não faz isso, né? Mas por ele trazer as experiências dele, ele dá como se fosse um presta atenção, né? Ele fala assim, então ele já puxa a gente, tipo assim, olha, sua empresa vai dar errado, tá? Então ele já começa o livro falando isso, então é muito interessante esse ponto de vista dele, tá? E tem uma parte aqui que eu até grifei, deixei separado para falar para vocês, né? Além de falar que o livro é como se fosse um balde de água fria e tal, porque justamente ele vai trazer dessa forma, ele fala desse incômodo, né? De uma epifania que acontece mesmo, né? Dessa vontade de empreender, porque de fato é, né, gente? Então quando a gente vai empreender, parece que dá um incômodo mesmo, é um comichão que dá e a gente começa, né, incessantemente procurar meios para a gente poder fazer esse tal, fazer esse tal de empreendedorismo, né? Então é muito interessante. Ele traz uma frase aqui que eu achei muito interessante, tá na página 13 do livro dele. Ele fala o seguinte, ó, E de fato é, né, gente? Eu empreendo também, conheço vários amigos empreendedores e empreender muda a gente a um nível, assim, muito forte, é um nível muito grande. Mas enfim, né? E aí ele traz várias reflexões durante o livro, é uma leitura muito interessante para quem quer entender um pouco mais, né? Ver um outro ponto de vista, um ponto de vista mais real, digamos assim, do empreendedorismo. E ele traz algumas reflexões, por exemplo, o equilíbrio é o novo êxtase, né? Então aquela coisa da gente acordar e ficar loucamente trabalhando, não, a bola da vez, isso é um livro de 2017, tá? Recente também. A bola da vez é a gente ser equilibrado, né? Vida pessoal, vida profissional, né? Ele fala também da gente enquanto empresa, né? Que a gente prevê um crescimento infinito, né? Mas a gente se esquece que a gente está num mundo de recursos finitos também, né? E como isso? Tem uma outra frase interessante que ele traz, que ele fala assim, o cartão de crédito, o seu cartão de crédito tem mais poder que o seu título eleitoral. Ou seja, falando que o capital tem mais poder do que o voto, né? E de fato, gente, né? Tem mais poder, mas quem tem mais capital, mais dinheiro, tem mais influência, tem mais poder, também exerce poder sobre outras pessoas, né? E ele vai refletindo ao longo do tempo e contando também da vida dele, né? Contando da vida dele e de como os empreendimentos dele, né? Essa abertura de casas, de bares, né? Que ele teve ao longo do tempo, como que isso foi bom, que isso não foi e tal, né? E aí, algumas lições que ele traz, que eu queria trazer aqui para vocês, que ele falou, cuidado com a vaidade, né? Porque a nossa empresa é nossa, é uma expressão de quem a gente é, né? Então, muito cuidado com isso, porque a gente se sente, a gente fica ressentido, dolorido mesmo quando alguém fala da nossa empresa. Fala, peraí, mas é como se a pessoa estivesse falando da gente, né? Então, ele fala assim, muito cuidado com isso, né? Porque, e aí tem esse fator das pessoas falarem e também se a empresa por si só, mesmo que ninguém falar nada, se ela não estiver caminhando bem, a chance da gente ficar com a autoestima baixa é muito grande. E nós com a autoestima baixa não dá bom, gente, né? Então, sabe aquele dia que a gente está cabisbaixa, acordou triste, está preocupado lá com a ponta para apagar, ou com N coisas que a gente precisa resolver quando tem uma empresa, isso deixa a gente com uma autoestima baixa e não dá bom, né? Uma outra coisa que ele trata aqui, que ele fala assim, o capital não aceita desaforo, porque ele fala do pós-capitalismo, né? Como se a gente estivesse nesse... Não, a gente... Estamos ainda numa sociedade capitalista, tá, gente? Mas é interessante aqui esse ponto de vista. Ele fala que o capital não aceita desaforo, né? Ele falou que você precisa saber o mínimo de administração de empresas de finanças para não passar vergonha, tá? Precisa saber o mínimo. Ele fala também que não existe público-alvo e que é muito controverso isso, né? Então, ele vai na contramão do marketing aqui, né? Então, ele faz uma crítica feroz aqui. Ele fala assim, é impossível encaixar um grupamento, um grupo de humanos em uma categoria só de consumidores. Então, você tem... É impossível você falar que ah, X humanos gostam apenas de bar. Não, eles têm vários interesses. Então, por isso que é muito difícil você segmentar num público-alvo. Assim, é interessante, tá? E aí, ele fala do mito do plano do negócio, que às vezes a gente perde muito tempo fazendo o plano do negócio. Ai, tal, 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 business plan, não sei o que lá. E a gente perde tempo. E aí, quando foi ver, já passou, né? Quando foi ver, a ideia já morreu. Já tá morta, né? E aí, ele fala também, que é uma coisa que eu concordo com ele, que a culpa, na verdade, pra empresas ir bem ou não ir bem, é sua. É do empreendedor. Não é do mercado, não é dos clientes, não é da crise, da concorrência, nem nada. A culpa é sua. A culpa é nossa, né? De quem tá empreendendo. Então, eu acho que é um livro muito legal. Eu lembro, a primeira vez que eu li esse livro, eu li ele umas duas vezes, né? É um livro, assim, pra você ler numa talagada, tá, gente? É um livro, assim, não é um livro de estudo, digamos assim. Embora ele traga algumas reflexões, mas não é um livro de estudo, né? Pelo menos, pra mim, não. Eu lembro que ele é muito engraçado. Então, algumas frases, algumas passagens que ele fala, ele traz de uma forma tão divertida, que chega a ser engraçado. Eu lembro uma vez que eu tava indo, eu tava lendo esse livro aqui, e eu lembro até hoje, eu tava, eu falei pra vocês, comprei numa viagem, eu tava no avião, não lembro que viagem que foi, tá, gente? E eu acredito que seja uma viagem que eu fiz em 2018, que a gente foi pra Portugal. Acredito eu que seja essa viagem. Antes da pandemia e tudo mais, né? E eu comecei a rir, e o Joe, né, o Jonathan, olhava pra mim, tipo, você tá, esse livro é sério, esse livro é sério, tipo, você tá rindo aí, palhaça, né? Tipo, você é palhaçada, não sei o que lá. Foi muito engraçado, eu lembro disso até hoje, eu ia do meu lado aqui, e eu rindo, lendo a passagem ali, mas é uma leitura muito, é muito suave, assim, sabe? Então, eu acho que vale a pena, e pra quem quer conhecer um pouquinho mais sobre empreendedorismo, um outro ponto de vista, e conhecer os perrengues de um empreendedor, eu acho que fica a dica aqui, ó, empreendedorismo para subversivos, do Facundo Guerra, certo? Depois vocês me contem aqui, se vocês achar, se vocês já leram esse livro, se vocês têm sugestão também de outros livros, sigam a mesma temática, né? Enfim, fiquem à vontade, e claro, fazer meu convite, reforçar meu convite aqui, se você chegou até o final, dá seu joinha, se você não é inscrito no canal, se inscreva, aqui a gente tem, a gente sempre tem indicação de leitura aqui pra vocês, tanto pra leituras mais técnicas, quanto leituras, ah, pra desenvolvimento pessoal e profissional, gente, é isso, tá? Leitura técnica e não técnica, digamos assim, tá? E claro, fazer meu convite, reforçar aqui, entra lá, conhece o nosso site, o interativaportal.com.br, os nossos cursos, os treinamentos, a descrição tá aqui na... a descrição está... opa, o link está aqui na descrição do vídeo. Certo, meus queridos, agradeço a atenção de vocês, eu vou ficando por aqui, a gente se vê em breve. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto